A parceria entre Julieta e Suzana ficou no passado. Eu não tenho mais nenhum sentimento por você a não ser desprezo. É o que vamos ver. Mariana finalmente consegue contar a verdade para Brandão. Se eu lhe disser que eu sou mulher. Olha, eu sinceramente não sei por onde está indo essa história. Está muito estranho. E a greve planejada por Ernesto pode ter consequências graves. Truculência pra cima deles. Cadê a noivinha? Bem se vê que um esplendor daqueles não ia gastar muito tempo com um porco feito você. Hoje... Eles são agredidos funcionários!